Caraca, que isso rapaziada, olha isso, que da hora mano, olha lá o carro do cara pulando aqui véi, olha lá, que louco mano Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Broters BR Galera, vídeo de hoje, voltamos aqui rapaziada pro Car Parking Multiplayer Após pedido de muita galera aí me pedindo pra trazer a nova atualização aqui, que saiu oficial rapaziada, tanto pro iOS quanto pro Android Sim galera, eu sei que muita gente aí do Android já atualizou ele, mas lembrando, é a galera que é beta Então a galera que é beta, normalmente sempre atualiza o jogo primeiro do que a galera da versão oficial, que no caso é eu e no caso é você aí que não tem É só essa parceria beta, beleza? Rapaziada, tem uma galera aqui já reunida ali na frente pra gente ver os carros novos na nova atualização Vamos tá conferindo aqui com vocês, fechou? Garante teu salvezão aí galera, comentando aí, manda salve pro meu próximo vídeo aqui mano de Car Parking Se vocês gostarem muito desse, deixa aí nos comentários se eu devo continuar com os vídeos de Car Parking Multiplayer Tudo depende de vocês e também já deixa logo aí, Edu faz um tema tal, um tema que vocês queiram aí Vamos lá, vamos começar o vídeo aqui, vamos lá ver os carros da rapaziada Vamos dar uma conferida aqui na cidade como é que tá, essa parte aqui galera que a gente tá, é uma cidade nova mano que eles adicionaram E por incrível que pareça galera, não sei vocês, mas caso vocês tenham jogado a versão que o Car Parking mano tem uma outra versão de jogo Que no caso é a versão de caminhão, que cara, esse cenário aqui lembra muito, se você já jogou deixa aí nos comentários se você sabe de qual jogo eu tô me referindo Beleza? E aqui do lado galera, já tá a rapaziada aqui, toda reunida aqui que eu pedi pra eles ficarem aqui Tô em calo no Discord com eles, se você quiser participar aí dos próximos vídeos de encontro, seja lá qual for o tema dos meus próximos vídeos Entra aí no link que vai tá na descrição aí pra vocês, demorou? Vamos estacionar o carro aqui, já vamos dar uma olhada aqui no carro da rapaziada Quem quiser salve aí mano, durante o vídeo que tá aqui na sala, escreve aí no chat que agora aparece a mensagem de vocês em cima mano Isso daí eu achei bem legal, olha isso rapaziada, veio o body kit pra esse carro aqui mano, deixa eu dar uma olhada Esse aqui é um R8? Carro do meu mano G4, vou chamar ele de G4 Calma aí galera, eu já mando salve pra vocês, pra galera restante aí Esse aqui galera, eu não lembro, não, acho que não tinha esse body kit dele Porque tem duas versões de Audi, a versão mais nova e a versão mais antiga E agora as duas versões rapaziada tem body kit mano, olha que louco Caraca, esse aerofolio ficou muito lindo nele mano, parabéns, gostei do carro 8.0, se liga Vamos aqui rapaziada, o Henry's mano, o bracinho de dinossauro aí, que vocês já estão ligados, muito famoso aí no canal Tá aqui com 180, na verdade nem o 180, ele tá com 240, o que? Esquece, esquece, aí se tiver um pó de luz ele leva junto e fala, vamos pro rolê É isso mano, tá ligado É isso Rapaziada, nós não podemos deixar o Henry falar muito, vocês estão ligados que ele fala demais Mas se liga no traje do moleque mano, o Agroboy JDM, não É, Japão Agroboy, caraca, que isso rapaziada, olha isso, que da hora mano Olha lá o carro do cara pulando aqui velho, olha lá Que louco mano, o Color Rider agora mano, olha, se liga Caraca, não tem ninguém dentro do carro mano Que doido mano Se liga rapaziada, na caminhonete do Sulista mano, olha que da hora O carro pula sozinho mano Que top mano, que top Se vocês quiserem aí galera, tutorial de como faz isso daqui mano, deixa aí nos comentários Que eu vou fazer esse baiano me ensinar e eu vou ensinar vocês Demorou Essa caminhonete aqui galera, também é nova Olha só galera, agora tem umas luzinhas que fica piscando aqui na frente mano Parece de polícia, ó Legal Da hora mano, da hora isso daí Temos aqui também uma Ela vem com a proteçãozinha aqui pra capota aqui atrás, muito top Geral veio ver aqui mano, a caminhonete pulando, estilo dubbing, muito louco É, tá ligado, brabo, da hora Vamos continuar aqui rapaziada, vamos ver esse aqui ó mano Olha o S3 aqui rapaziada, olha que legal mano Caraca, cada vez que ele, tem um carro que abre o capô mano, eles melhoram nos detalhes Vamos ver aqui, o que a gente tem aqui ó Ó, ali em cima do capô, tem até os detalhezinhos mano Coisa que nem todo carro a gente, tipo, se vocês pararem pra comparar os outros que abrem o capô Nem todos eles tem tantos detalhes assim Outragemamento do JNSX mano Não, JNX, JNSX, beleza Confundi o nome do cara Verdade né mano, verdade Olha eles fazendo aí mano, umas gambiarra aí né rapaziada Aqui, galera, esse carro aqui mano, é um carro que cara, eu acho que muita gente Assim, não esperava vir né mano, mas O Car Parking mano, se demonstrou assim, tipo Eu achei bem legal essa homenagem que eles fizeram Trouxeram esse Esse Mustang mano, muito conhecido aí mano Do Ken Block, tá ligado E cara, isso daqui foi uma homenagem muito brava Mano, sério, eu não imaginei que eles iam trazer esse carro Mas, já seria de costume né mano Tipo, sei lá, talvez eles aproveitaram ali o certo fato que aconteceu né mano Infelizmente ele acabou morrendo E acabaram trazendo esse carro em homenagem a ele né mano Até mesmo a outra caminhonete que não é aquela versão Cadê? Tem uma versão ali que a gente já vai chegar nela, vocês já vão ver Mas ficou muito lindo mano, esse carro aqui Carro do meu mano L2 Tá, vamos ver aqui do lado galera Olha o carro do J... Como é que é? Dá um 360 aí Olha o carro do JNX aqui galera Novo Bugatti mano, olha que louco Só que a pintura dele tá parecendo um... Um prateado, tipo... Um fosco prateadão, tá ligado? Mas tá doido hein mano, tá da hora Loucão Vamos ver aqui do lado A gente tem o carro aqui rapaziada Do nosso mano Leandro Portuga Faz tempo aí que não aparecia aqui no canal Essa aqui rapaziada é a caminhonete que eu me referi a vocês E olha que legal os detalhes Olha que da hora Ela tem as vintuinhas ali atrás mano Que fica funcionando mano Olha o tanque de gasolina aqui do carro aqui atrás mano Que legal Caraca, muito louco mano, muito louco Tipo você consegue ver toda a suspensão do carro ali ó Ah, agora sim tá bonito de ver a suspensão do carro bem trabalhadinha ó Muito bem feito isso daqui hein Olha isso mano Tamanho dos turbão aqui na frente ó Toma Isso é louco Tem aqui do lado Temos outra aqui galera Aqui é do Frog mano Olha que legal Só que ele colocou as luzinhas aqui na frente Ó Muito louca Vamos ver aqui o que mais a gente tem Tá, tem a mesma O mesmo esquema do dele lá A parte de trás Engatezinho ali A gente pode ver ali do lado Colocou a bandeirinha aqui na frente Muito louca E olha só rapaziada Agora chegou mais um Mais um aqui do Dos carros mano Olha o do Guizinho aqui mano Caraca, tem duas versões de pintura dele mano Olha que legal Tem essa daqui E tem a outra mano Muito doida Ó aqui do lado aqui a gente tem o do Enns Que tá na cor preta Muito doido também Tá igualzinho Mas tá muito da hora mano Esses dois carros Vamos ver aqui do lado rapaziada Aqui a gente tem o carro do Gustavinho Mano 350Z Vamos ver aqui do lado rapaziada Bom, aqui já volta pro Pro áudio aqui do cara Deixa eu ver Outro Silviazinho Basiquinho Ó Esse aqui tá da hora hein mano Ficou bonitinho Ficou bonitinho Ele é originalzinho ó Tá muito top Até a plaquinha do Japão o cara fez mano Top, top E aqui rapaziada Temos o carro aqui do Pato mano Esse cara que sempre aparece aí velho Olha lá ó Sasuke Esse aí é de cria mano Tá ligado É nóis rapaziada Ó chegou mais um R8 ali Cara tem muito carro da hora aqui mano Que chegou nessa nova atualização Olha isso mano Caraca o maluco tá com Ô JNX Desce do carro aí mano Olha isso rapaziada O cara tá com Uma roupa de índio mano Olha que louco Ah verdade rapaziada Veio novas roupas aí Esse aqui mano Tá com outras peças aí no body kit Mas também tá muito louco mano Ó Tá da hora né rapaziada E aqui por último né galera Esse aqui é o carro meu Muito famoso aqui no canal mano Que já tem um tempo passo Já deve ter um ano e pouco Ai mano Mas isso aqui é carro pra drift Não é pra correr E é isso rapaziada Esse carro aqui já tem tempo passo Mano que eu tenho E galera Esse aqui foram os carros aí mano Que acredito eu Que foram todos os que vêem Na nova atualização Caso eu tenha esquecido de algum Deixa aí nos comentários E galera Vocês querem aí Que eu mostre um carro por vez Por body kit mano Deixa também nos comentários Valeu